Gostaria de agradecer ao convite do evento chamado SimPred e da rede cariniana de preservação digital para estar apresentando como que o Crossref faz essa preservação digital. Meu nome é Dilson Damasio, eu sou embaixador do Crossref aqui no Brasil e esse texto que eu vou estar apresentando para vocês, essa fala desse vídeo, falando de como o Crossref trabalha com preservação digital. Então é um material de conteúdo do Crossref e estará disponibilizado para vocês aí no evento. Não consegui estar participando fisicamente do evento, porque tinha uma outra viagem também junto no mesmo tempo. Então vamos lá. O Crossref é um estabelecido provedor de identificadores digitais persistentes para resultados de pesquisas, junto com outros como DataSite, como Orkid. Garantir que os identificadores registrados com o Crossref sejam verdadeiramente persistentes, mesmo além do tempo de duração da pesquisa ou até os seus resultados, é essencial para o acesso contínuo aos resultados da pesquisa e, consequentemente, os seus metadados também. Então, por causa disso, o Crossref trabalha para garantir a persistência em suas práticas organizacionais, para que os identificadores DOIs e os seus metadados, que estão todos relacionados permaneçam disponíveis a longo prazo. O Crossref tem um objetivo complementar das organizações de preservação. As organizações de preservação se concentram em garantir que o objeto permaneça digitalmente disponível ao longo do tempo, enquanto o Crossref ele ajuda a manter o identificador e a identificação de metadados para objetos conectados para que permaneçam detectáveis ao longo do tempo. Então, o Crossref trabalha com identificadores e a sua identificação de seus metadados. Então, isso que tem a preservação. A Crossref também disponibiliza abertamente esses metadados e identificadores associados de forma padronizada, para que possam ser amplamente utilizados na comunidade de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. O Crossref também tem acordos diretos com muitas organizações arquivísticas, como o Pórtico, o Glocks e o Internet Archive, com o qual todo o seu corpus de metadados é feito de forma rotineira e sistemática, o que garante que os identificadores permaneçam sempre persistentes. É importante notar que a existência de DOI, de um DOI somente, não garante sozinho a sua preservação. Os 100 milhões de registros de metadados que o Crossref detém precisam de um compromisso da organização, dos editores, dos financiadores, das revistas. Então, existe todo um compromisso para manter os registros e atualizados ao longo do tempo. Quando e se o conteúdo for movido ou alterado, ok? No entanto, mesmo que não o façam, os metadados e o identificador permanecerão disponíveis através dos registros do Crossref, para mostrar que esta publicação de pesquisa exista de uma só vez. Então, existe todo um conjunto de compromissos do Crossref, do editor, dos financiadores, das revistas, para que esses metadados ao longo do tempo estejam sempre atualizados. No nível mais básico, se uma organização para de publicar ou sai do mercado, não publica mais, e quando eles comunicam ao Crossref, há uma página de DOI extinta, hospedada, que solicita informações sobre outros locais de conteúdo. Em 2018, a Crossref introduziu nos seus termos a obrigação de arquivar conteúdo para os membros. Então, os membros são obrigados a arquivar seu conteúdo a partir de 2018. Além disso, o Crossref também tem acordos individuais com algumas bibliotecas nacionais e outras organizações de arquivamento para redirecionar os DOIs quando necessário, usando o serviço chamado múltiplo, resolução múltipla ou multiple resolution, quando vários arquivos estão envolvidos. Então, a necessidade de ter relação entre esses arquivos e esses metadados é uma obrigação dos membros também. Então, é uma obrigação nossa como membros do Crossref. E existem ferramentas como multiple resolution, resolução múltipla, que ele vai fazer essa ligação. Então, seria mais um momento de conhecimento dentro do Crossref, dos serviços. Na pior dos cenários, quando a pesquisa desaparece na internet completamente e a correção com seus DOIs quebrados e retorna com aquele erro 404, vamos ver 404. A fundação DOI, a DOI Foundation, oferece também um formulário chamado DOI Not Found, DOI Não Encontrado, para que as pessoas relatam os DOIs perdidos. Então, a DOI Foundation também alerta a agência de registro DOI, apropriada, no caso o Crossref é uma agência, por meio de um e-mail diário do que é acionado manualmente. Então, assim, as pessoas também podem estar mostrando que existem DOIs que estão retornando com algum problema. Mas isso é informado para a DOI Foundation. Isso é o pior dos cenários, quando já não consegue mais. Mas tudo está, assim, muito interligado e conectado. À medida que o número cada vez maior de organizações começam a publicar e trabalhar com os DOIs, o entendimento da comunidade sobre as necessidades e os requisitos para o compromisso em longo prazo com a administração do conteúdo digital está se tornando ainda mais importante. Sem esse entendimento, compromisso e organizações sustentáveis para fazer o backup de toda essa infraestrutura, os DOIs também podem, os DOIs não podem ser úteis para a preservação. Então, precisa de toda uma necessidade de requisitos e compromissos de longo prazo, tá? E administração de conteúdo digital. E é um compromisso de todos, tá? Um compromisso global dessa preservação digital. Seria isso que teria para apresentar sobre o Crossref e a preservação digital. É um material que eu falei para vocês, é do Crossref, né? Gostaria de agradecer o convite da organização do evento, tá? Pelo convite de estar participando e apresentando esse vídeo para vocês. Gostaria também de agradecer ao Crossref por ter propiciado também essa transmissão e a gravação desse vídeo. E queria agradecer a todos pela atenção a esse vídeo sobre o Crossref e preservação digital, dentro do quarto SimPred e do quinto Encontro da Rede Cariniana. Agradeço a todos em nome do Crossref e espero que tenham um ótimo evento aí em Goiânia. E aí E aí E aí E aí E aí